A gente tava até falando... Porra, muito foda. Ah, será que ela vai querer falar de alguma coisa? Ah, eu acho que não, porque a gente ouviu a versão dele e ele é muito tranquilo falando. Mas às vezes, nessa coisa de internet, na internet vocês passam a ser muito tranquilos. Sim. Só que como a gente já conheceu o off do Martin, é realmente muito tranquilo. Isso é muito massa de ver. Que apesar de ter terminado um relacionamento amoroso, né? Vocês continuaram com um relacionamento de amizade, né? Porque tem a profissão, vocês devem se ver quase todo dia, né? É, ali na dança e tal, enfim. Tem tudo isso. E dá de ver agora na versão dela também. Muito massa. Vamos lá, vamos falar do Martin. Vamos falar do Martin. É, pra mim é estranho ainda falar Martin, porque a gente tá acostumado com o Clive. Então vamos falar do Clive, vamos falar do Clive. Vamos falar do Clive. Então, ele era o melhor amigo do meu irmão. Melhor amigo do meu irmão. Ia na minha casa. Gente, ele ia na minha casa, porque eu já gostava dele, né? Tu? Aham. Olha só, começou porque criança. Né? Quanto anos ele tem a mais que tu? Três. Ah, tá. Três? Três. Aí, criança, eu lembro certinho que a gente tava numa recepção. Aí falaram bem assim pra ele. E as namoradinhas, não sei o que. Fafinho, né? Aí, e eu tinha acabado de entrar no Lênin. Mas ele já me conhecia por conta do meu irmão, né? Mas isso, quantos anos? É, isso que eu ia perguntar. Quantos anos? Com oito. Com oito pra nove, por aí. Tão uma liada, hein? Tão uma liada, hein? Com oito pra nove. Aí a mãe dele falou bem assim. Eu só deixo o namorado se for com ela. E apontou pra mim. De graça, assim, do nada. E tu já? E eu, criança, né? Aí, meu Deus, ela me aprovou. Já a sogra. Já tava chamando a sogra. Juro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Não sei por quê, né? Plantou a semente. Plantei, ficou, ficou. Aí eu já comecei a olhar ele diferente. Esse é Fábio. Aí ele ia na minha casa. Eu não saía do quarto? Com vergonha. Sim, não saía do quarto, juro. Ai, porra. Criança, né? Aí eu me enamoradinho não saía do quarto. Aí não saía do quarto de jeito nenhum. Aí ele ia lá em casa, tudo. Aí a gente começou a dançar junto, né? Que nem eu entendo. Começou a dançar junto. Aí... E eu lembro que quando eu entrei, o meu primeiro dia, a pessoa que eu mais fiquei próxima foi ele e de outra menina, assim. Tipo assim, sabe? Já de primeira. De graça. Já era de filha. Aí tá. Aí depois disso, passou um tempo, daí eu comecei a gostar dele mesmo, assim. Começou a demonstrar? Não sei se eu demonstrava, mas porque a gente já era amigo, mas eu falei pra ele, ele sabia. Ah, ele sabia de ele. Se fosse assim... Ele nem tinha um parado de rapaz. Mas falei pro mensagem, né? Obviamente. Ah! Eu acho que eu apaguei até depois. Ah, não lembro. Mas enfim, mandei pro mensagem. Foi sincera, né? Cheguei e falei. Pega mais um pouquinho pra mim. Aí tá. Aí depois disso, eu tava parando... Isso que ele não falou. Eu cheguei a parar de gostar dele, tá? Tá, galera? Eu cheguei a parar, eu consegui, eu lutei. Eu lutei contra ele. Mas eu lutei. Era mais forte. É. Aí tá. Parei de gostar. Tá, tu parou de gostar sem ter ficado com ele, então. Sem ter ficado. Nunca tinha acontecido nada. Parei de gostar dele. Beleza. Tava lá. Ai, superando aquele sentimento. Isso eu já tinha o quê? Onze. Nossa! É, foi o tempo. Foi o tempinho ali. Ai, que sofrido. Foi. Eu fui criança, né? Eu não sei nem se eu gostava dele mesmo. Era só aquela... Era aquele gostar, tipo, em primeiro lugar eu gosto do Martin, em segundo lugar eu gosto do Fabrinho. É, isso. Porque nessa idade não tem muita referência de amor, de relacionamento. O que é aquele sentimento, uma coisa assim, né? Aí tá, aí eu já tava maiorzinha, né? Parei de gostar. Aí tá, aí entrou o Igor na minha vida, que é o meu melhor amigo, né? Agora a gente tá mais distante, porque ele saiu do Milênio e tudo mais. Aí ele falou bem assim pra mim. Que ele tinha perguntado pro Clávio se ele ficaria comigo, alguma coisa assim. Pô, bem aquela coisinha de... Fez o sistema. Bem aquela coisinha. A liguinha, a liguinha. Ele vai ali atrás da porta, vai lá. Pois é. Tava te perando. Aí ele falou assim, que ele falou... Como é que ele falou? Ah, eu ficaria, não sei o que lá, mas é o irmão dela, né? É complicado, não sei o que. Mas, né? Existia a possibilidade. Sim. Por que ele foi me falar isso? Voltou tudo? Não, foi aquele... Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele ficaria comigo. Meu irmão não precisa saber. Tipo isso. Aí ficou aquilo na minha cabeça, né? Aí ficou, ficou. Aí já tava diferente. Um negócio diferente, sabe? Porque daí eu acho que ele... Que ele sabia que eu sabia disso. Que o Igor tinha me falado. O Igor, né? Foi fazendo todo aquele negócio. Aí tá. Aí teve um dia que a gente chegou de uma apresentação. Que era pra mim ter ido dormir na casa de uma amiga minha. Só que eu não fui. Fui dormir na casa dele. Porque eu já tava mais acostumada também. Eu já dormia lá direto, né? Quando eu era mais nova. Eu sempre dormi lá. Contra do meu irmão também. Aí eu dormi na casa dele esse dia. Dormi o eu, ele e o Igor. Ah! Minha vela. Vou sair aqui, tá? Foi tipo assim. Vou sair o Igor falando. Vou lá falar com a minha mãe. O amor com a minha mãe e você fica aí, tá? Conversando. Foi tipo assim. Isso com quantos anos? Lembra? Com o homus, eu acho. 11 pra 12. Acredito. Peraí. Aí tá. Aí ele pediu. Aí a gente tava conversando sobre tudo. Eu sabia já de tudo da vida dele. Às vezes que ele tinha ficado tudo, né? Aí a gente tava conversando sobre isso. Inclusive nesse dia. Aí tá. E eu nunca tinha ficado com ninguém. Caralho. Sim, eu nunca tinha ficado com ninguém. Tu perdeu o bebê com ele? Eu falei, vamos chegar. Caralho! Aí eu nunca tinha ficado com ninguém. Aí, Martin Cavalo Chegou lá no quarto Aí ele falou bem assim Me dá um selinho, juro O Clive Cavalo Aí eu falei assim Não Braba Aí eu falei não Ele ficou insistindo Eu falei não, tô dormindo Aí tá, passou Não, dei um selinho nele Caralho Um selinho Aí no outro dia A gente ia em ensaio Aí o Igor Não, o Igor que falou Um selinho, vocês dois Pra quê, né? No ensaio Não, isso antes 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 do Clive falar isso pra mim, né? Eu lembrei agora Ele tinha falado isso Um selinho, vocês dois Eu Eu tinha falado isso Aí ele começou a perguntar E eu falei que não, né? Ah tá, no outro dia Aí Eu não sei por que inventaram um barulho Eles fizeram A gente tava assim Quietinho Aí o Igor fez assim Pra quê? O Clive olhava pra mim Fazer isso toda hora Se não era ele Era o Igor Só pra lembrar desse momento Ah, no momento Aí eu ficava assim No meio do ensaio Toda hora E ninguém entendia, né? O pessoal ficava assim O que que é isso? Aí, né? Tá Aí passou esse dia Aí no outro dia Eu não lembro se foi Dia seguido assim, né? Aí ele me pediu um selinho de novo Aí eu falei Não Lembrei agora Como eu tava falando errado Nossa senhora Toma, toma um suquinho Pega um Quer usar uma uva? Uma uva sem semente Juro Claro Eu pensei assim Tu, vai ter que ser sem semente Senão eu vou ter que ficar Tirando semente lá no meio Não, pode, pode Acho que vai ficar muito legal Aqui Lá na plaquinha Tava sem semente Agora se tiver semente aí Tu Com vontade Legal, produção Abriu pediu só uma única coisa Sem semente Isso tem que ter Nossa, parece que eu sou bem chata, né? Não Não, eu também não gosto de uva com semente Não, é só pra não ficar Que cuspinho Até porque se come Mastiga e fica amargo É? Eu não gosto de uva com as isso Quando mastiga a semente Eu não vou ficar amargo assim Essa aqui, ó Sem semente pra tirar Vou provar, vou provar O Gabriel, ele sempre prova coisas Eu sempre prova as coisas Eu não gosto das coisas Eu continuo provando Até gostar Hoje eu passei no sushi, cara A gente foi no mercado Tinha sushi, né? Não Onde é que eu vi o sushi? Eu fiquei com vontade de Experimentar o sushi de novo, velho Eu tô começando a ficar com medo Pensar em gostar do sushi Cara, mas é que eu já falei Sushi é uma parada Sushi é igual cerveja Tem que comer e tomar várias vezes Até gostar Não é de primeira Porque eu não gostei de primeira também, não Mas tu gosta hoje? Mais ou menos É, eu também Só como alguns Fritos Certo, né? Os fritos eu como Um ou outro, assim Mas é bom, é bom Tá, uva é gostosa Bota um shoyuzinho Produção aqui, ó Tchum Azul Mil, a gente Só nada vem enquanto tu come A gente foi pra São Paulo E a gente foi na Na liberdade Inclusive esse vídeo não saiu ainda, né? Eu espero que quando saia o da Maria Já tenha saído a gente Experimentando coisas Vai, vai A gente comprou várias coisas Na liberdade Eu já tava como, né? Meu Deus do céu Toda cagada, né? Tipo isso Aí a gente tava indo embora Eu, ele O Igor Sempre o Igor, né? No meio O Cupido, né? E outro amigo nosso Que é o Tchupac Aí tá E a gente tinha que tentar despistar o Tchupac, né? Ah, já tava nessa maldade Que isso, minha filha? Já tava Já tava na maldade pra dar um selinho Caralho Só que o Tchupac não saia de lá Empata, né? Isso, a gente ia embora O Tchupac é aquele que tá sempre com o Martin até hoje, né? Mauro O Pedro, não é? Quem é? O Mauro O que é isso, meu filho? O Mauro? Mário Ah, o Mauro tava com o Mário O Tchupac Ele veio aqui, porra O Netinguense Olha, tentaram Ele sabe dessa história, o Tchupac? Tentaram despistar ele Então Se você não sabe A gente tá sabendo agora Não sabia? Agora a gente tá sabendo Aí tá Aí o Igor ficou lá falando com o Tchupac E o Tchupac foi Só que o Tchupac foi pensando que eu ia ficar com o Igor Oxê Foi pensando assim Deixa ele pensar Deixa ele pensar Vai que vai Aí tá Aí a gente tava indo Aí o Igor falando, né? E eu lá, assim Toda nervosa Aí a gente Eu lembro certinho Era uma rua assim Uma árvore Aqui Grava tudo, né? Aí tá Daí ele veio assim Só um selinho, gente Juro Aí a gente deu um selinho Foi lá, deu um selinho E seu correndo? Tem um selinho Aí o Igor começou a comemorar Começou Aê, graças a Deus Foi Aí tá Aí eu fiquei assim Porque ele tinha que ir embora E a gente tinha que pegar o ônibus, né? Aí Tá, deu um selinho A gente conversou Aí eu fui dar tchau pra ele Com um beijo no rosto Pô, nada não faz sentido, cara Meu Deus, cara Pô, na hora de dar tchau Dá um selinho, porra Não passa o trabalho Aí eu dei um beijo no rosto dele Aí ele foi lá Me puxou e me deu outro selinho Aí já tava chato, né? Ah, entendeu? Aí tá Fui pra casa Só pensando naquele momento Naquele selinho Todo dia dando selinho Sério? Juro Foi, eu acho que dia 10 Que eu dei um selinho Eu tenho Eu gravo tudo, né? Caralho Juro, eu sou muito assim Com data, tudo Foi dia 10 10 de maio É, é verdade 10 de maio Pô, eu dei um selinho nele Dia 21 A gente se beijou Ah, ou a minha data de namoro Também é 10 de maio Nada a ver, né? Ah, dia 10 de maio Que foi o dia Começou a falar Mônica do Natal Tá, dia 21 Vocês deram um malho zaço Aí a gente se beijou Aí rolou um baby não Baby não Tá, que dizer 10 de maio depois é o quê? Qual é a próxima data? Caramba Cara, eu tô parecendo Parece que eu tô falando 10 de maio Ao mesmo tempo, velho 10 de maio eu dei o selinho nele E a gente ficou até dia 21 Só dando selinho Todo dia um selinho Ah, sei lá Me deixaram Ok, porra Duas semanas de selinho, pô É porque eu tava treinando pra É, entendeu? Nem tava nervosa Nem tava com medo Era só porque Entendeu? Aí tá Aí Mais uma vez Eu fui dormir na casa dele Ah Entendeu? Aí eu dormi lá de novo E quem tava lá também de novo? O Igor O Igor Meu, o Igor é foda O que é esse? Cara, Igor Alô Igor, quero estar aqui Aí tá Agora a gente quer saber a versão do Igor Pô, claro Tem três versões agora, porra Tá louco Eu vou chamar todo mundo Como foi esse beijinho? Eu já adoro Aí a gente sonhou A gente sonhou e acordou Aí foi isso Cara, foi depois que a gente acordou Olha só Um bafo Um bafo de leão Porra Nem eu acendo Olha pra ele Eu falei, sabe aí Beijinho no rosto Só se tem liga Parece comer um queijo a noite inteira Doido, cara O cara acorda com um bafo Ou não, dá pra conversar, pô Eu já falo assim Bom dia Bom dia Não tem como Nem fala da vida Bom dia Bom dia E longe Pô Cara, foi Eu acho que foi depois que a gente acordou Tá, o primeiro beijo Que foda Ô, por isso que vocês já moraram tanto tempo Porque daí É, mas eu não lembro de bafo, não Tava ok Era amor Não, era o amor E agora Ele respondeu Se você tava com bafo Aí que tá Vai ter que responder A gente quer uma réplica do Cláudio Tá, o primeiro beijo foi isso mesmo Acordaram junto Eu não lembro se a gente Se foi antes Quando a gente dormiu Ou quando Eu acho que foi quando acordou Tenho quase certeza Porque ele tinha me pedido um beijo à noite Então eu falei que não Eu acho Não lembro certinho Tá, até então Tu não tinha experimentado um beijo de língua Só um serinho Só um serinho Aí tá Daí ele me pediu Ele falou Me dá um beijo Me dá um beijo Dá um beijo Parece que ela é lagosta Tá ligado Ah, beijo Aí eu pensei assim Cara Sotaque, porra Já viram esse vídeo? Pernambuco Me dá um beijo Nunca viram esse vídeo Qual? Como é que é isso? Eu vejo uma menina Que ela fala bem assim Aí ele olhou pra mim E falou assim Me dá um beijo Gente, esse vídeo é muito bom Ah, tô ligado Acho que eu tô ligado Ela fala Eu grudei um tapão Na cara do piá Deixa eu ver Ela fala bem assim É, eu grudei um tapão Na cara do piá Ah, claro, porra Isso Aquela bem engraçadinha Bem engraçadinha, menina Nem sei se é assim não É muito bom esse vídeo Dá um beijo Me dá um beijo Aí tá Eu pensei Cara, eu me arrependi tanto De não ter dado aquele selinho antes Aí eu fui lá Aí eu beijei ele E a gente se beijou E foi tudo lindo, gente E bem na hora O tubo abre a porta Ele viu? Não viu Porque a gente foi assim Morremos Juro A gente tava assim Dormindo Eles se meteram em reversa Juro E o Henrique nasceu em reversa Eles se criaram em reversa Foi a gente que criou, galera Porra, ele nasceu em reversa Muito bom, cara Cara, eu quero ir mais nessa conversa Muito bom Juro Aí ele abriu a porta Aí a gente dormindo, né? Acordou porque tinha ensaio Era de manhã Ah, e deixa eu perguntar uma coisa E o teu irmão, nesse rolo? Tava lá O meu irmão tava lá Ninguém sabendo Tudo bem Ele ficou bravo depois? Não, ele não sabia ainda Então até aí tava tudo maravilha Tá sabendo agora Então, sim Tu lembra do detalhe do beijo? Foi bom? Foi bom Porque a primeira vez, geralmente Não, mas eu não lembro do meu primeiro Foi bom Eu lembro, foi horrível, horrível Foi na creche, pô Nove anos de idade Na creche? Na escola, né? Ah, de língua Ah, selinho, selinho, selinho Ah, hoje é pau, né? Hoje é... Hoje é malho Hoje é malho Vou meter a linguaça Ai, cara Cara, acabou a aula Imagina, tá ainda olhando isso, cara A mulher dele ouvindo isso Agora é malho, linguaça Acabou a aula Acabou a aula Fui todo mundo embora Eu comi ele com a guerreira, né? Com a guerreira Foi atrás da cortina Cara, coisa mais horrível da minha vida Se filma Parecia que tavam dois gatos se brigando Pegando Coisa feia, tá? Se eu ver a guria eu não sei quem é Com certeza, né? Ela se... Com certeza não sabe quem sou eu, né? Mas, velho Essa guria tá na minha história Eu não sei o nome, não sei nada Sério mesmo? Nada, sem nada Beijou depois? E ela também era novinha Imagina mesmo A sala, pô Era um... E no outro dia Pra eu olhar pra cá Não, outro dia nem lembro O que aconteceu no outro dia Não sei se eu... Ah, tu não lembra do nome dela? Não lembro nada Oito anos de idade, pô É, faz Sete, oito anos, cara Era nove Já tava achando pra sete, oito É, mas tinha mais ou menos por ali Que eu tava na primeira série E, velho Foi, tipo, bem coisa de... Pô, sete, oito anos, imagina Muito novo Mas é ruim O meu foi bom É? É porque foi muito selinho antes, tá ligado? Eu acho que esse é o segredo Tava treinando ali Tava treinando É E às vezes também tem esse negócio Tipo, da química Vocês já eram, tipo, com amigos Nananã O meu primeiro beijo foi, tipo, pressão Foi a escola inteira Eu dei aula de ciências Ciências? Laboratório de ciências Pô, específica, hein O esqueleto te olhando É porque eu lembro Porque eu lembro Porque... Esqueleto Esqueleto Claro, crente Os crentes te olhando É na igreja, né? É na igreja Pior que foi no São José, era na escola? É um pecado, cara Aham, foi bem ruim Tá, daí eu tenho que terminar a história, pô Daí vocês acordaram com o bapho Se beijamos Se beijaram No metrô A gente fez o Weverse E... Voltou Aí tá Como que eu ia olhar pra cara dele? Pois é Depois Gente, assim Só pra recapitular Quantos anos aí? Primeiro beijo 11 pra 12 Tá, 11 pra 12 A gente tava por ali Tá Aí tá Aí eu, meu Deus Aí contei pro Igor, né Que tava lá Contei tudo Aí tá Morrendo de vergonha Aí depois aí A gente começou a ficar sempre A gente ficou dois meses Ficando assim Ficando, ficando Aí A gente começou a namorar Depois aí Eu lembro até hoje Que ele pediu por mensagem Sim Mensagem de texto Mensagem de texto A gente Na nossa época É porque eu imaginei Ela com 11 anos Faz 7 anos isso Ela com 11 anos Entendeu? Isso que eu imaginei A gente tinha o WhatsApp Com 7 anos atrás Claro que sim, louco Caralho, tô em choque Tá tudo bem Mas foi pelo Instagram Pelo direct Pelo direct Como é que foi? Deixa eu ver se eu lembro É porque eu gosto de falar Desafo também Fala, fala, fala Ele falou bem assim, ó Fica comigo A gente tá ficando Presta atenção Viajão Moscão Como assim? Ele falou bem assim Ah Eu fico só contigo Tu fica só comigo Deu bem assim Um namoro? Deu bem assim É isso Mano, todo atrapalhado Todo atrapalhado Sabe nem o que fala Perdido Deu bem assim Um namoro Dele É, não sei o que Aí tá Foi tipo isso Mentira O namoro foi meio que automático Então Porque a gente já tava Dois meses ficando Né, também Ah, tá Tinha um pedido Aí a gente começou a namorar Aí foi, foi, foi Aí só Depois de um tempo A minha mãe já desconfiava Vinha perguntando Ah, não sei o que Não sei o que Não sei o que, né Porque a mãe sabe tudo, né Incrível Aí Eu lembro que ele tinha Conversado com meu irmão antes Conversou com meu irmão Falou pra ele E teu irmão foi de boa? De boa? Não queria Barreira Puto? Barreira, não queria Falou, não, não sei o que Muito nova E sabe por que, né Não entendo Sim Aí falou um monte Não queria De jeito nenhum Não sei o que, né Não sei o que, né Não sei o que, né